A gente veio conferir esse show diferente de vocês hoje aqui do Sítio do Bosco, falar pra gente como é que vai ser. Vai ser massa, né? Que pena quando chega aqui de dia, que parece que aqui de dia o visual é massa, não conhecia aqui. Tô feliz, o acesso é um pouco complicado, né? Só uma estrada, mas tá lotado já, graças a Deus. Vocês estão sempre fazendo feites diferentes, né? Agora há pouco teve o avião em Fantasy também. Eu acho que é isso que tem que dar longevidade à banda. A gente tá com 14 anos, já é muito tempo pra uma banda de forró e a cada ano a gente tenta se reinventar, fazer uma festa diferente pra poder atrair o público. Manda um alô pro pessoal de Terezinha, do Piauí e todo o que te amo. Terezinha é esse estado que eu amo demais, esse calor humano. Terezinha é bom porque é quente, se fosse frio, prestava não. Abração, beijo. Oi, alô! Tudo bom, gente? Prazer tê-los aqui. Tô encantada com o lugar, né? Já tinha ouvido falar, mas não sabia que era tão lindo e melhor ainda saber que ficou tudo esgotado, né? Tem gente de Parnaíba que veio, tem gente de Terezinha que veio, de Piripiri. Então, Piauí é sempre bem-vindo aqui. Um beijo pra vocês. Você não imagina o que estamos vivendo. É só você sair que ela me procura. Olha que um encontro aqui, gente. A Franza é curtindo todas aqui hoje, dessa noite. Tá gostando, Franza, de Terezinha. Tô adorando. A noite está sensacional. Gente bonita. Já encontrei várias pessoas de Terezinha aqui. Música agradável, clima porque o sítio do Bosco é um clima maravilhoso. Eu fiquei imensamente feliz de ver a TV Antena 10 fazendo a cobertura desse evento que está sendo maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigada. Vale a pena viajar 300 quilômetros, né? Vale, vale a pena demais. Vale demais. Porque a festa está sendo maravilhosa. Vou perder alguém no peito. A seu agulho falou mais alto que a paixão e você, mena, tem a morte que não. Vocês são de onde? Piripiri. Olha aqui do lado, pertinho. Só andaram 100 quilômetros. Somente. 120? 120. Vale a pena, né? Demais. Pois é, né? Não podia perder a festa, né? Música Júladinho, me conta. Veio com quem de Terezinha? Vem com a turma, galera. Logramos uma van. Partiu o Tianguá, meu anjo. Tem que ir atrás dos aviões, né? Tem que vir aviões. O clima bom aqui é massa. A galera é massa. Olha aí a turma toda aqui de Terezinha. É o melhor show do ano. Olha, o Rodolfo está sempre nas melhores festas. E claro que não podia perder essa, hein? Claro que não. É uma proposta diferente, né, Siliane? A gente tinha que vir mesmo. Um clima mais ameno, né? Bem mais refrescante. Tínhamos que ver o aviões aqui. A gente já sai da rotina de Terezinha. É sempre bom, né? Climinha desse, avião do forró, povo diferente. Vale a pena. E aí, avião do forró, grita, uh! Vai, vai, que eu sei que a hora que eu penso em mim. Quero tocar por mim e não quero assumir. E olha, gente, o aviões no sítio também conta com a presença aqui dele, que tem estourado. O Jonas Esticado fazendo o último show da noite de hoje. E já conhecendo o nosso de Terezinha. Já passou por lá várias vezes, hein, Jonas? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Já passei várias vezes por Terezinha. Tive esse prazer, esse felicidade. E hoje estou aqui na cidade de Tianguá, por onde também já passei algumas vezes. E hoje agora é casa lotada aí. Acabou o show do aviões. Daqui a pouquinho, o melhor repertório do Brasil comigo, Jonas Esticado. É isso. O senhor está sabendo que hoje muita gente do Piauí aqui, viu? Muita gente do Piauí, do Maranhão, galera lá do Juazeiro do Norte, a minha cidade. Tem a galera de todos os lugares aí do Brasil. Jonas, você é do Juazeiro, né, do Ceará. Já esteve em Terezinha algumas vezes. Como é que foi a experiência? Vai voltar agora dia 19, não é isso? Isso. Volta a Terezinha outra vez agora dia 19. Já esteve em Terezinha várias outras vezes. Fui show na Pink e em várias outras casas de show lá. E pra mim foi uma felicidade imensa receber o calor do povo de Terezinha. A galera que tem energia lá em cima. E espero voltar agora e ser bem recebido como fui das outras vezes. Olha, todo mundo fala de você como a nova promessa do forró, né? O que você acha disso? Como é que você enxerga tudo isso? Ah, eu fico feliz demais. Até às vezes acho um pouco de exagero do público. Quer dizer, se bem que não é exagero quando o povo fala, quando o povo elogia. Mas você que tá dentro da coisa nunca tem tanta noção do que tá acontecendo de verdade. Olha, muita gente também fala sobre a semelhança da sua voz com a voz do safadão, não é isso? A gente briga e separa, a gente separa e volta. Os playboy tirando onda, vou tomando corona. As gavinha tudo louca, viz, tomando Skull Beast. Na verdade isso é muito bom. Ele hoje vem o número um do Brasil, como todo mundo diz. E isso não é ruim pra mim, né? Ser comparado ao Wesley Safadão, eu acho bom. Eu às vezes digo, já saiu uma tela dizendo que eu me incomodo de ser comparado. Não, não me incomodo de ser comparado. Eu me incomodo ao pessoal dizer que eu imito ele, eu não imito, né? Eu não tenho culpa da voz parecer com a dele, mas é deixar bem claro que eu não faço nada pra imitar ele. Pelo contrário, admiro muito o trabalho dele, curto demais o safadão. Prazer em lhe conhecer, sucesso sempre. Eu te agradeço, muito obrigado. Um abraço pra todos vocês que estão ligados, estão ligados. Fiquem ligados aí, ó. É nóis. As gatinhas tudo louca, fixe, tomando escalpita. Playboy tirando onda, tomando corona. As gatinhas tudo louca, fixe, tomando escalpita.